E aí mano, você é o cara? Ah, parado do leite lá, né tio? É tu, né? É eu, pô, é eu. Tô lembrado dessa camisa, ainda dá pra esquecer não, mano. E aí, pegou leite aí? Tô com 50 leite, tô com 50. 50 leite é bom, mano. Não, não, já tem comprador já, tio. Dá o papo. Eu já tenho comprado, já tinha encomendado com ele já, irmão. Dá o papo aí, irmão. Bora negociar. Cheguei, 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 cheguei. Aí, cara, esse aqui já é outro dia, mano. Nossa, acabei de entrar no servidor e esse cara tava aqui, mano. Aquele cara dos leite que ele foi que ia pegar. Então, irmão, a parada, quanto é que você tá querendo esse leite? Dá o papo. Velho, é de 50, mas já que eu peço mais de 50k, mas já que não é teu contrato, Eu faço 45k e me fecho. Ah, então demorou, mano. 45k, eu te passo o leite que eu te passo o dinheiro. É, 45. Aí, tipo, né, faz assim. Todo, quando eu conseguir todo tipo 50 balde cada vez, aí é 45 pra tu, tá ligado? Demorou, demorou. Passa aí, passa aí os leite. Olha com essa aí a identificação aqui, mano, pra poder enviar o seu, enviar o dinheiro. É 41, 30. Fechou, mano? Aí, mano, fechou, fechou, velho. Quando você tiver mais, vem dar um toque, velho. Tranquilo. Ô, mano, eu consegui recuperar o meu uno, velho. Aê, cara, é boa. A polícia achou ou você achou? É, não, eu achei, tá ligado? Eu deixei o mecânico e ele consertou pra mim. Ah, pode crer. Aí sim, irmão. É nóis então, tio. Eu vou ali vender essa parada. Qualquer coisa dá um toque, hein, tio. Deixa eu ver mais. Fala. Cara, é que eu vou fazer uma parada agora, tá ligado? Mas depois eu venho aqui e dou um papo aqui, demorou? Tem que ir. Vamos ver aqui, vamos vender. Boa, vendemos. A gente tá quase level 8. Quase, 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 mano. Deixa eu guardar esse dinheiro aqui. A gente já tá... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender minha BMW, filho. Depositar 13.500 pra vender dinheiro, né? A gente pode vender aquela BMW, velho. Eu não curti muito ela, não, tá ligado? Aquela BMW é meio feia pra caralho. Ah, eu só comprei porque tava barato. Posso conseguir vender por 250 ela, velho. Eu acho que eu consegui 250. Depois eu vou vender na OLX. Só pegar a moto e testar a primeira pessoa dela. Cadê a moto? Motinha, vem cá, motinha. Aqui, ela aqui. Ah, ela aqui. Ah, ela aqui. Deixa eu desligar ela. O que que é, irmão? Ah, que ontem você tá... Ela tava sem gasolina, tá ligado? Eu fui ver se você tinha arrumado. Não, tá de boa já. Já consegui botar a gasolina. Vambora, vambora, vambora. Caralho, que moto difícil de virar, velho. Agora que eu tô vendo isso, velho. Calma aqui, eu vou deixar a primeira pessoa pra gente ver como é que é, mano. Calma aí. Aí. É FP, né? Tá, porra. É difícil a primeira pessoa nessa moto aqui. Se liga. Essa mão tá certa. Agora essa aqui, não. Vambora, vambora. Não tem dinheiro na mão mesmo. Se alguém roubar, não tem dinheiro. Pá. Dinheiro tá na conta. Eu tenho que ir naquele posto. Será que tem gasolina agora? Porque ontem não tinha gasosa, né, velho? Você tá ligado que ontem não tinha gasosa. Eu tenho que entrar em contato... Ô, filha da mãe. Olha isso. Olha, mano. Olha que filha da puta, cara. Mano. Caralho, isso dá uma raiva, mano. Não vou dar vontade de meter bala nesses caras, mano. Os caras não respeitam... O coisa não, mano. Tá doido? Deixa eu ver. É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Eu até perdi o caminho, cara. Acho que é por aqui mesmo, né? É por aqui. Vambora. Deixa eu encher essa gasosa e eu vou anunciar essa... Essa... Esse Audi, né? BMW. Não, acho que eu falei BMW, né? É um Audi. É um Audizinho. Ai! Nossa. Ah, o Audi tá lá. Tá lá na... Concessionária, né? Beleza. Então eu vou pra lá direto. Deixa eu botar gasosa aqui. Eu vou ficar lá na concessionária. Aí se o cara quiser, tá ligado? Olha só como é que é a primeira pessoa a jogar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem gasosa ainda. Ué, não tem como. Acabou a gasolina aí, velho? Não, você pode ficar bugado. Tá aqui, ó. As duas coisas pra abastecer. Deixa eu ver se dá pra abastecer aqui. Ah, eu tenho que desligar a moto. Calma aí. Moto desligada. Pá. Tem que ter dinheiro na mão, né? Deixa eu sacar uns... Aê, caralho. Agora sim. Agora sim. Vou ligar aqui o motão. Motão com um motor de carão. Agora a parada é achar aquele local, mano. Eu ainda não memorizei, tá ligado? Eu ainda não memorizei. Essa parada aqui da primeira pessoa, se tivesse um FOV um pouquinho pra trás, mano, ia ficar muito top na moto, velho. Ia ficar top pra caralho. Mas ele fica muito próximo e pode... Pode dar acidentes. Cara, eu vou tentar achar aqui o local, mano. Calma aí que eu vou ter que dar umas voltas gigantes pra chegar lá na... Eu não vou nem anunciar aqui, porque quando eu anunciar ela com valor bom, o pessoal vai... Vai querer comprar, tá ligado? Ah, e outra coisa. Eu estou gravando a 30 FPS agora pra fazer um teste. Pra ver como é que vai ficar aí pra vocês. É porque muita gente não consegue ver a 60 FPS. O PC, o celular, não roda a 60 FPS. E aí ele é forçado a ver com a qualidade pior. Então, deixei a 30 FPS, 1080. Aí a gente faz um testezinho. Se o pessoal gostar de boa. Aí, de boa, de boa, de boa. Eu tô memorizado aqui. É só ir reto aqui que a gente chega lá na parada. E a motinha é boa, hein? A motinha é boa, né? Não é ruim, nem boa. Mas também não é ruim, mano. O cara compra 10 balas de leite por 20k, mano. Tô pensando em comprar balas de leite e começar a revender essa porra. Tá doido? Muito caro, mano. Esse cara paga, tio. Eu vou chegar aqui e já deve ter gente, né? Deixa eu ver. Ih, lágrima. Não tem ninguém, mano. Eu vou deixar minha motinha aqui. Pá. O pessoal vai querer roubar. É, ó. Deixa ela aqui, trancada. Fica o trancado. Agora eu vou mandar tá aqui um OLX. Ó, já não sei. Vendo áudio RS4 por 230 mil, mano. Ah, deve aparecer alguém, mano. É impossível que não apareça um, velho. Ele tá com 300 mil no... Ele tá 300 mil aqui, tio. Ó o mano aí, ó o mano aí. Manda com a arma na mão. Ó, o cara de boa. O cara vai no chat ali e bota... Ó, alguém pode me mandar 700k. Não é boa, tá ligado? Ó, o cara falou que compra, mano. Nossa, fiz uma merda agora. Acabei de avisar no chat que eu estou aqui na loja de carro, mano. O que vai aparecer de gente aqui, velho? O cara vai ganhar uma Ferrari ali, mano. Caralho. O cara tá sorteando uma Ferrari, tio. Porra. Só porque eu não tô lá, mano. Cara, vamos esperar. Vamos esperar o cara chegar aí. Deixa eu já até fazer o seguinte. Vou guardar essa motinha aqui. Cadê? E já vou puxar o carro, né? Agora se eu pegar e spawnar, ela vem aqui, né? Ah, agora sim. De boa, guardar. Fala aí, irmão. Você vai pagar aí os 230k nela? Ela tá 230k, mano. Tá bonitona. Sem arranhão. Você paga, irmão? Demorou, demorou. Calma aí. Só um segundinho, irmão. Como é que eu vendo um carro pra um cara agora? Esse... Este é o problema. Como que eu faço pra vender um carro, tio? Calma. Vamos apertar aqui F1. Comandos. Fala que aqui não fala nada de vender, velho. Teclas. Gestão. Deixa eu ver. F2. Nada. F3. F4. Nada. F5. Nada. Calma aí, irmão. Que eu não tô achando a documentação do carro aqui, irmão. Só um segundinho. Caralho. Como é que eu vou vender esse carro? Como é que faz, velho? Não. Nunca tomei multa, não, velho. Ah, não, velho. Para com essa porra, caralho. Irmão, pensei melhor, velho. Vou vender o carro, não, velho. Acho que eu vou ficar com ele mesmo. Tá de boa. Esse carro aqui tá muito bom pra mim, velho. Tá certo. Oh, mano. Valeu, valeu, mano. E a tua I-X? Essa I-X? Você vende? Valeu, irmão. O cara tá metendo mal um anti-RP do caralho ali, velho. Porra, falando no que vê meu vídeo, essas porra, mano. Já falei que não pode fazer isso em roleplay, caralho. Já tem vídeo ensinando e isso não é desculpa, não, mano. Eu ia vender pra ele, mas meteu um anti-RP e fica sem o carro. E eu vou vender pra outro. Que é meteu, louco. Anunciei de novo, anunciei de novo. Uma hora vai aparecer um comprador, mano. Vocês falaram alguma coisa aí do carro? Opa, de boa, tá vendo esse carro? Tô vendendo, velho. Vocês viram o anúncio lá? Quanto? 230. Quero trocar o preço, irmão. Como é que é o negócio? Quer trocar pra um com sangue? Opa. Calma aí. O seu que tá vendendo o Audi? É eu mesmo, é eu mesmo. Compre aí, compre aí o Audi, irmão. Parece bonito que é. Tô vendendo por 230, mano. Eita, que enche de 30, que enche de 30, que enche de 30. Ô, irmão, ô, irmão. Baixa aí, irmão. Quem tá fazendo isso, velho? Então, vamos negociar. Chega aí, chega aí, chega aí. Deixa eu baixar o preço. Chega aí. Cara, esse cara quer pichinchar mesmo. Pobre por 40, né, mano. Qualquer preço aqui, qualquer coisa é lucro. Ué, mano, o cara vai deixar o carro dele ali mesmo? Beleza. O que aconteceu? Eu sei que ele tinha tomado tiro, velho. Você trocou o carro lá? Tranquei, tranquei. Então, mano. Eu tô querendo 230 mil, mano. Opa, como é que é o seu nome? O nome é o Tonhão, mano. Ah, ok. Você tem uma cara de um cidadão que eu vi um tempo atrás quebrando o carro dos outros. Não é você, não? Não, não. Ah, ele é parecido. Então é parecido, é parecido. Entendi. Você também tem uma voz de um cara que eu conheço lá, mas... Ah, acho que não. Não sou famoso, não. Não, não, mas é normal, normal. Então, como é que é? Tem como negociar esse preço aí? Cara, depende, mano. Quanto é que você vai querer pagar? Então, na loja tá quanto? Eu não vi ainda. Na loja ele tá 300 mil, mano. Já tô dando desconto. 300 mil? Ah. Ah, entendi. Já é um valor bom, cara. E dá certo pra você revender por 250 se quiser depois. Tem que ver, porque... Pra mim, esse valor ainda tá muito alto, mas... Quanto é que você pode pagar? Ah, eu tenho até 200 mil. Ah, mas 200 mil é barato, mano. Nossa, eu já tô dando um lucro. Você acha muito barato? Dá uma levantadinha a mais aí, mano. Tô ligado que você tem. Não tenho, mano. O problema é que eu não tenho. Eu tô... Você tá com 200 mil redondo? Ah, sim, sim. Tá aqui, pariu. Como o cara tem 200 mil redondo, mano? 200 mil redondo. Eu vou entrar na contramão mesmo que se foda. Eu vou voltar no carro dele. Ah, mano, eu não sei, velho. 200 mil... É foda, né, velho? Então, aí... Sei lá, se você quiser, tipo, 200 mil à vista, Eu vou estar no Twitter aí. Mas só chamar aí pro Felipe. Chama pro Felipe aí que eu... Fizem uma hora, cara. Demorou, demorou, mano. Demorou? Demorou. Calma aí que eu vou pensando aqui. 200 mil, velho. Você não tem nada pra botar nesse rolo aí, não? Ah, então. Dessa high-lux aí, ó. Mas essa high-lux aí é quanto? Na loja, se eu não me engano, tá 90 mil. 90 mil? Ah, aí não, mano. Aí não. Mas só que se eu for vendo pra... Ah, não dá? Ah, então. Ah, mas aí seria os 200 mil mais a high-lux? Você não ia fazer isso. Ah, aí tem que ver, né? Então, pronto. Ah, então. Então, pensa na minha proposta. Se quiser, chama no Twitter. Vamos 210, pô. Eu sei que você tem mais 10 aí. Tem não. Será que eu vendo por 200 mil, mano? Vai ser um lucro de 160 mil, velho? Eu posso vender os leites lá que eu... Aí eu posso vender os leites e aí... Eu posso fechar. Vou fazer o seguinte, então, pô. Eu te vendo pros 200 mil, tá ligado? Aí eu passo minhas informações do banco. Aí você pega e deposita pra mim. Quando pegar o restante. Os outros 30k, mano. Eu acho que eu prefiro não fazer assim, pô. Porque evite roubos, né? Existe o quê? Tem muitos roubos aí nessa cidade. Que isso, mano. Você vai fazer transferência, pô. Quando você tiver, você faz transferência. Então, eu prefiro pagar... Então, irmão. Você vai pagar os 200k à vista. Aí quando você tiver o dinheiro no banco, você pega e transfere. É mais seguro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali no meu parço. Pra ele me pagar o resto, né? Tipo... Eu tenho... Aqui, ó. Vou mandar a real prova pro senhor. Caralho. Cara enrolado. Aqui eu tenho 150k. Aí mais um cara tá me devendo ficar... E ele tá aqui na cidade agora. Porque eu recebi uma mensagem aqui agora. Eu vou lá pegar os 50k. Aí eu te chamo no Twitter. Pode ser? Demorou, demorou. Vai lá. Eu vou esperar um pouco, mano. Porque se aparecer o outro... Vai lá. Tudo bem. Se aparecer o outro... Não, tudo bem. Tudo bem. Eu tô ali na loja de carro ali esperando. Beleza. Valeu aí. Valeu. Cara enroladão, mano. Enroladão do caralho, tio. Porra, 200k. A gente vai ganhar 160, mano. 160 em cima do... Do cara, mano. A gente vai lucrar pra caralho, tio. A parada é ficar comprando um carro usado e vender, né? Deixa eu ver se esses caras aqui daqui não comprar, mano. Deixa eu sair do carro aqui. Pá. Aí, irmão. 230k só esse carrão aí, hein? Porra, rapaz. Comprei um ouro. Demorou, demorou. Nunca vai comprar. Tô vendendo os carros aí, viu? Tem o GT, porra. Tem o Lamborghini, tem o também. Deixa eu ver se... Ó, irmão. Ó, irmão. Tá querendo aumentar a coleção de carro não, ó? 230k essa BMW aqui. Onde está o carro aí? 230k, mano. Tô vendendo. É muito caro, é muito caro. Pô, mas o carro tá valendo 300 mil, mano? Tem dinheiro, não. Pode crer. Me passaram isso aqui do nada, mano. Foi aquele cara ali, eu acho, hein, véi. Foda-se. Vou ficar clicando isso aqui. Isso aqui dá dinheiro pra porra, mano. Caralho, o cara me passou 13, mano. Cofre ATM, véi. Olha lá o tanto de dinheiro que vai dando, véi. Cê é doido, tio. Caralho. Eu tô achando que foi o dono daquele carrão ali, véi. Que me deu, véi. Por isso que ele tem esse carrão do caralho. Olha isso, mano. Tanto de dinheiro. Nossa, vou ganhar dinheiro é demais aqui agora. Nossa, agora que eu tô vendo que eu tô ganhando XP. Que beleza, que beleza. Tá subindo XP. Tá subindo XP. Que delícia, véi. Mas que delícia. Eu vou aguardando dinheiro, né? Não sou do burro, né? Depois ele tá... Quer dizer, eu sou burro, mas não tanto. 33, não. 40 mil. A gente conseguiu 40 com mais... 44. 88 mil, véi. Caralho, o cara deu muita coisa ali, mano. Parece que é louco do nada, né, véi. Vai, tio. Deposita. Não, dá o papo. Olha que animal também. Botei 84 mil só porque eu falei. Pronto. Quase 600 mil de volta, hein. Quase 600 mil. Tô achando que foi o dono desse carro aqui que me passou, mano. Tô achando que foi ele, véi. Eu tô esperando a maior cota o cara aqui pra ele que falou que ia voltar aqui pra comprar o carro, hein, véi. Até agora, nada, tio. A gente já tá na metade. Quase level 8 ali, hein, véi. Cê é a doida. Ah, network, não. E aí, mano. Vocês não quer comprar um carro, não? Carro. Eu tô com um Audi ali, mano. RS4. Na loja tá 300 mil. Pra você, faço 200. Demorou. Chega aí, chega aí, chega aí. Aê, caralho. Não é dessa porra. E aqui já é outro dia, mano. Se o microfone tiver meio ruim, é porque tá com o ventilador ligado. Calma aí. Deixa eu... Nossa, a FPS aqui tá outro 500, mano. Tem ninguém também no servidor nessa hora que eu tô jogando. Cadê aqui o Audi? Vamos ganhar dinheiro com esse carro, mano. Aê, ele aí, irmão. Na loja tá 300 mil. Promoção relâmpago aqui, mano. 200k é seu, mano. 200k, irmão. 100k de desconto, velho. 100k de desconto pra você, velho. Demorou, irmão. Demorou. Deixa eu te dar o papo aqui, mano. Deixa eu te dar o papo. Onde é que eu tenho que ir pra poder vender esse carro, mano? Eu tenho que ir na concessionária. Como é que eu faço pra passar esse carro pro seu nome? Pelo aplicativo no telefone. Ah, pelo telefone, né, irmão. Beleza, calma aí. Eu não sabia. Você viu como é que eu tive que fazer um RT aqui? Tá, pelo celular. Eu vou clicar em quê? Eu acho que eu não tenho o aplicativo instalado no meu celular. Você sabe qual é o nome do aplicativo? Que tá aqui no celular? O cara não fala. Você sabe qual o aplicativo que tá aqui no celular que eu posso... Que eu posso tá fazendo aqui, irmão? Tá no carrinho. Você pede o mecânico pra trás do carro. Aí eu venho aqui no carrinho, pá. Mas aqui pra mim só tem opção pra guardar o carro, irmão. Tipo, pra mandar o mecânico vir pegar meu carro, tá ligado? Você tem que clicar com o botão esquerdo do telefone. Aí vai ter pressão a vender. Ah, sim. Valeu, valeu, irmão. Valeu. Consegui, consegui. Cheguei, irmão. Cheguei. Muito obrigado, irmão. Porque eu não sei mexer no celular, mano. Eu sou meio burro com isso. Chega aqui, irmão. Chega aqui. Celular novo. Exatamente. Celular novo. Pode passar sua identificação, irmão? Você tem que estar com o dinheiro na mão, mano. Eu acho que... Deve ter dado algum problema no aplicativo aqui do celular. Dá uma olhada se você tá sacando o valor certo, mano. Não dá seis aí que tem arma pro vender? Pode ser no aplicativo na hora de transmitir os documentos do senhor aí. Eu vou mandar de novo. Tenta pegar o dinheiro aí. Não. Ok, mano. O que é o que é o que é o que é o que é, irmão? Calma aí que eu dá uma olhada naquele sonato ali, irmão. O cara tá com problema de tirar dinheiro pelo celular. Por isso que... Tá foda, mano. Tá foda vendo esse carro. O cara vai te desfazer desse carro logo, mano. Para mandar pro B.O. Eu já tenho um documento do cara. Posso mandar, irmão? Posso mandar de novo pra você? Ah, boa. Caralho, aí. Boa, irmão. Belo carro, belo carro. Valeu aí, mano. Valeu, valeu, mano. Meu nome é Jerez Cresson, mano. Jerez Cresson. É nóis, velho. Valeu, valeu, irmão. Qualquer coisa dá um toque aí, velho. Deixa eu ver o carro do cidadão aqui. Cheguei, irmão. Deixa eu depositar... Depositar 170 mil. Deixa eu dar uma olhada aí nesse carro. O que é o carro? Deixa eu dar uma olhada. É bonito, irmão, bonito. Na loja ele tá quantos, irmão? 45 quantos. 45? Aí, mano, o que é? Tem que vender um... Que te reparei. É eu aqui, ó. De banana rostica. 45, ele tem 30 no carro. Será que vale? Deixa eu ver aqui por dentro aqui. Que burro. Tem como abrir aqui o carro só pra ver por dentro? Aí, valeu. É, quanto... Que te desfazinha ainda? Deixa eu ir ali no finalzinho e já voltar ali só pra ver. Olha a sonatinha, mano. Sonatinha é boa, velho, ó. 30k, mano. Acho que não sei se a gente compra, né, velho. A gente já tem um carro. Nossa, sonatinha é boassa, velho. Acho que eu vou pegar esse sonata. Eu pego esse sonata e posso até vender aquele outro meu, velho. Achei top esse carro aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue pichinchar um pouco mais, mano. Baixar pra 25k. Deixa eu ver ele ali. Vamos conversar com ele. E aí, irmão? Vamos negociar o carro ali? Ou você já tá ocupado aí? Bora, bora. Então... Resolve aqui. Eu dei uma olhada ali, mano. Tá com a quilometragem alta, tá ligado? Você não tem como dar uma baixadinha aí, não? No valor? Pode crer, mano. 28k. Vamos fazer 27k e acabou, mano. 27k. 27,500. 27,500? 27,500. Só demorou. 27,500, velho. Gostei do seu carro. Puxa a identidade? Eu vou te passar a identidade. Só um segundo. Vou olhar aqui no celular. 659, irmão. Minha identidade. Nossa, eu não vi a mensagem do cara, né? O cara ficou aqui da... Da 30.000, velho. Vai, 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 vai. 27,500. Boa, irmão. Valeu. Valeu, irmão. É nóis, é nóis. Quanto tá querendo GTA? Aí, guys. Agora sim. Agora a gente tá de Sonatão. Vamos pegar aqui o Sonata. Spawn. Spawn num Sonatão. Não ia, não, mano. Agora sim. Agora a gente tá de Sonata, irmão. Deixa eu tragar o carro. Ela tá com o quê ali? Eu sei que ela tava com um monte de leite, velho. Eu sei que ela tinha faca que tinha 289 leite. Deixa eu ver se eu consigo agora depositar esse dinheiro aqui. Calma aí. O celular não quer funcionar, ó. Tô tentando depositar e ele não deposita. É, não tá funcionando o celular. No momento não está funcionando. É, a gente conseguiu vender o Audi. Conseguimos comprar esse Sonata. O bichinho tá bonito, velho. Eu quero ver aonde é que troca, mano, as paradas. Deixa eu ver aqui. Tem alguma opção pra trocar no mapa? Será que tem algum lugar pra tonar o carro? Eu posso perguntar aos caras ali, né? Aí eu posso tentar tonar todos os meus carros. Deixa eu ver. Ixi, não tem ninguém ali, velho. Deixa esse cara aí. Será que ele sabe? Para, porra. Ou, pera aí. Pera aí. Ou. Você sabe onde é que fica a oficina da cidade aí, mano? Pra tá tonando o carro? Pode crer. Valeu, valeu, valeu. É, ninguém sabe. Depois eu vejo isso. Então, vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho